E agora o Programa Fome está mais uma vez aqui no nosso grande parceiro que é Santa Emília Toyota. Santa Emília Toyota fica aqui na Avenida Fiuza com o Anel Viário Contorno Sul aqui em Ribeirão Preto. Converso mais uma vez com Samuel Paiva que vai contar pra gente as novidades direto da Santa Emília Toyota. Samuel, terminando o ano, entrando 2015, alguns programas vão entrar antes de 2015 e alguns após o Réveillon, o Ano Novo. Então vamos convidar o pessoal de casa pra vir aqui e aproveitar as promoções aí pro Ano Novo, pra viajar com toda a sua família, com todo o conforto, tranquilidade e segurança com a linha de veículos da Toyota que o pessoal encontra aqui na Santa Emília. Olá Fabinho, olá a todos os telespectadores do Programa Forma, um excelente 2015 pra todos vocês e muito obrigado pela parceria durante todo o ano que passou aqui com a Santa Emília Toyota. Convidamos a todos pra sair de Toyota Novo nessas férias do começo do ano, apresentando pra vocês as novas versões da Hilux, que é a Hilux Diesel Limited, com conforto máximo, itens exclusivos, acessórios exclusivos, todos originais com a confiabilidade da Toyota. E a linha Flex agora que agregou a versão SRV 4x2, como já dissemos, ela é uma versão completa SRV com tração 4x2, ficando aí com custo-benefício excelente pra você que não precisa da tração 4x4 e a SW4 Flex com sete lugares, a única da categoria. E também, lógico, além das novas linhas 2015 da Hilux SW4, também o pessoal encontra toda a linha aqui, né, a RAV, a linha do Etios, Corolla e muito mais. É, e na RAV também tem uma novidade pra linha 2015, que é uma nova versão da RAV 4, que ela tinha e permanece a RAV 4x2 versão de entrada, e ela já saltava pra RAV 4x4. Agora ela, que tinha um acabamento aprimorado, com alguns itens a mais, ela pegou essa mesma versão 4x4 e colocou tração 4x2. Então hoje temos a 4x2 de entrada, essa 4x2 mais completa, que é a nova versão, com acabamento da 4x4 sem a tração, e permanece também a RAV 4x4 pra quem precisa da tração. E o seu primeiro Toyota, que é o Etios, né, alta performance com economia superior, é o custo-benefício em um carro só. É o carro perfeito pra você, ele tem um custo-benefício excelente, uma motorização maravilhosa, toda a tecnologia da Toyota, confiabilidade, durabilidade e qualidade da marca, excelente consumo de combustível, espaço interno e completo nos seus itens desde a versão de entrada. É um carro muito inteligente, pra você que precisa de locomoção nos Urbano hatch ou cross, e pra você que precisa de porta-mala também na versão sedã. Um carro excepcional no custo-benefício. E o grande sucesso de vendas no mundo da Toyota, que é o famoso Corolla. Mais de 40 milhões de unidades comercializadas no mundo, o carro mais vendido do planeta na sua nova geração, Corolla. Vale a pena vir fazer um test-drive, sucesso de vendas, retomou a liderança no segmento de sedã médio no Brasil. É um sucesso absoluto e vale muito a pena viver todo o luxo, conforto, espaço, confiabilidade do carro, que não tem o que discutir se você falar de Toyota hoje no sedã médio é o Corolla. Mais irresistível do que nunca, Corolla, também na sua linha 2015, totalmente renovável, design maravilhoso, acompanhando o lançamento mundial da Toyota, também aqui no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. O Programa Forma agradece aí a nossa grande parceria também, de mais de sete anos de uma grande parceria entre o Grupo Santa Emília, com a Toyota aqui, e Programa Forma. Então, agradeço e que a gente continue junto por muito mais tempo aí. Muito obrigado também ao Dr. Rui, Dado, Vinho, Digão, toda a diretoria do Grupo Santa Emília também, a Dona Cecília, e a todos vocês também, a Família Santa Emília Toyota. Fabinho, nós que agradecemos você, ao Programa Forma, por tamanha audiência, por tamanha parceria dos seus telespectadores e nossos clientes aqui da Santa Emília Toyota, em cada vez mais agregar e poder ser um canal de comunicação, mostrando as novidades, as novas versões, as promoções, quando nós temos, chamar a todos para poder vir aqui, um canal excelente de comunicação, e mais uma vez, a todos os telespectadores do Programa Forma e clientes da Santa Emília Toyota, agradecemos pela parceria em 2014, um excelente 2015 de Toyota. É isso aí, para você viajar aí com toda a sua família, então vem aqui aproveitar todas as novas linhas, tanto o Hilux SW4, RAV, o Corolla também, o Etios, toda a linha de veículos da Toyota, com a melhor taxa do mercado, a melhor avaliação do seu seminovo também, tudo isso aqui na Santa Emília Toyota, que fica na Avenida João Fiuza, com anel viário, com torno sul, aqui em Ribeirão Preto. Obrigado, Samuel, mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Fabinho, obrigado a todos os telespectadores do Programa Forma, seu Toyota está aqui na Santa Emília te esperando em 2015.